Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar aqui tentando limpar minha geladeira, porque está precisando mesmo. Também vou estar tirando aqui as capas das cadeiras, vou estar lavando porque estão bem sujas. Está um dia muito lindo, né? Depois de dias chuvosos e nublados, está um dia bem lindo de sol, que eu adoro. Então, também vou estar tirando roupa de cama, aproveitando assim que está esse dia maravilhoso. Vou estar lavando as roupas de cama e também vou estar dando uma organizadazinha aqui na casa. E vou estar aqui gravando e compartilhando um pouco com vocês. Hoje não vai ser vídeo de receitinha, vai ser vídeo gravando aqui a minha manhã para vocês, tá bom? Bom pessoal, bora aqui começar. Vou começar aqui tirando as capas das cadeiras. Eu estou aqui com a minha pequena aqui fazendo barulhinho, está aqui no meu pé. Vou ver se eu consigo, né, fazer o que eu tenho de fazer hoje. Porque com criança vocês sabem que é bem difícil, né, a gente concluir as tarefas. Então, vamos, vou aqui tentar. Né, filha? Olha só, quem está aqui vai ajudar a mamãe hoje? Vai ajudar a mamãe? Ou vai atrapalhar a mamãe? Vai deixar a mamãe fazer as coisas? Fala você, eu vou deixar, né? Então, bora nessa, pessoal. Vamos começar? Vou começar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu irei usar detergente de coco para limpar os estofados das cadeiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu fiz o processo de passar detergente em todas as cadeiras. Agora, eu venho com o poliflor e vou passar o poliflor depois que secou as cadeiras, né? Que é para dar uma hidratada no corino, né? Que essas cadeiras é corino. Então, para não ressecar, eu gosto de passar o poliflor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, como vocês viram, terminei de limpar as cadeiras, agora bora limpar a geladeira. Já tirei as peças aqui, vou começar a lavar e vou mostrar pra vocês como que estava suja essa geladeira. Estava bem precisando mesmo de uma limpeza. Bom, já tirei as peças, estão todas aqui. Vou lavar todas. Estão bem sujas mesmo. Estava bem precisando. Estava bem precisando serem lavadas. Vou mostrar como que está a geladeira. Estava bem precisando também ser lavada. Olha só, pessoal, está bem sujo, principalmente ali embaixo onde fica o gavetão. Eu vou limpar essa parte aqui porque o congelador eu já limpei semana passada. Então, está precisando limpar só esta partezinha aqui de baixo, né? Que a gente vai passando um paninho, mas sempre precisa de uma limpeza, uma faxina geral mesmo. Então, bora começar, né? 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 Tchau. 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 Aqui eu estou usando também o detergente de coco para limpar. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto